E aí E aí E aí E aí Não Não, não, não Não, não 17 dias, 22 horas 7 minutos e 43 segundos Esse foi o tempo necessário para a primeira Kukri Blue Jam com o melhor pattern do mundo ser dropada pela primeira vez no CS2. Além disso, diversas outras skins que muitos acreditavam não serem mais possível novas aparecerem acabaram sendo dropadas uma inclusive mais de uma vez O mundo das skins tá uma loucura, a Valve parece de verdade ter mexido ali em alguma coisa no algoritmo e eu tô aqui pra apontar tudo pra vocês com detalhes Sejam bem-vindos a mais um vídeo Um vídeo, pô, depois de muito tempo de jornal das skins Volto aqui depois de quase duas semanas dando notícias aí sobre o que está acontecendo nesse mundo que tanto amamos E vamos começar com um fato aqui que aconteceu há quase uma semana mais precisamente no dia 23 de fevereiro que prova que um zero a menos faz toda a diferença Essa skeletonzinha Blue Jam que não é a melhor Blue Jam possível, contudo, é uma Blue Jam que tem sim muito overpay no estado Field Tested que é essa daqui o preço médio dela é de 40 mil dólares O seu dono decidiu vendê-la Eu não sei se ele tava ali precisando de grana Espero que não porque na hora de colocar o preço da skin ao invés de colocar 40 mil dólares ele colocou 4 mil dólares Ele comeu um zero E aí obviamente a skin foi comprado em minutos talvez segundos O cara acabou saindo aí com um prejuízo aproximado de 36 mil doll Caraca, mano, isso... Eu sei que vocês acham engraçado Mas eu não consigo achar engraçado, mano Eu fico com dó, né? Vai lá saber o motivo se ele tava indo da skin Como eu já disse, eu espero que essa grana não faça falta a ele e ficar de alerta aí pra vocês Cuidado na hora de vender o item, hein? Galera, mais cedo falamos sobre aquela K Blue Jam de pera-n661 Factory New Star Trek Foi a primeira Blue Jam, né? Para a K47 dropada nesse ano Contudo, acabando apenas o segundo mês do ano E além daquela K que foi dropada logo no comecinho Acho que inclusive talvez dia 1 de janeiro Outras duas Blue Jams 661 também foram dropadas Obviamente Não foram outras duas Factory New Star Trek Ainda assim São duas AK 661, né? A Field Tested vai de 50 a 60 mil dólares A Minimaware de 70 a 75 Então, assim São skins caras E essas duas últimas, rapaziada Tem registro do momento que foi dropada Começando por essa daqui O cara tá em live Mas quem dropou não foi ali, né? O maninho que vocês estão vendo Foi o amigo dele que tava jogando com ele Através de um contrato de troca E essa daqui é a reação de alguém que dropa uma skin aí Tipo, pelo menos uns 300 mil reais Isso aí galera foi no dia 12 de fevereiro e no último dia 25 O possador profissional fazendo um contrato de troca com 5% de chance A gente conseguiu uma K47 aquecimento de aço Lembrando que Essa K vai do pattern ir 1 ao 999 Ou seja, você divide 5% por mil, né? Arredondando aí por mil É a probabilidade que ele tinha antes disso dar certo E deu, mano Deu, cara Não mais Não, 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 não Não, 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 não é, 6,6,1 6,6,1 Bro, eu não sei nem para a minha boca Oh, quanto é isso? Oh, oh Bro, 6,6,1 6,6,1 100K, mano Bro, eu preciso te deixar de troca Muito mais Bro, eu não posso nem para ação Oh 6 Pestos de ser 200k Oh, não, 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 não Não, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, existem Vamos lá, vamos lá, vamos lá, abrir algumas casas A gente só tem um clipe aqui pós-contratos de troca Ainda assim, a reação dele, mano, vale, tá ligado? Eu sou o cara que fica feliz pela conquista dos outros. Então, eu não vou ficar com inveja, tá ligado? Eu gosto de ver esse tipo de vídeo. Ainda bem. Vamos falar agora de Kukri, rapaziada. Assim que a caixa quilowatts saiu, eu contei pra vocês que, por ainda não termos Kukri Doppler ou Gamma Doppler, as Kukris mais raras seriam a Fade 100%, a Crimson Web Factory New e a Crimson Web Factory Star Trek, além, obviamente, da Kukri Bullogen, né? Que eu também mostrei pra vocês em um vídeo aqui no canal Os Melhores Perenes Possíveis. Os Não, o Melhor Pattern Possível, que é o 494. Tem outros também bons, mas é Kukri 494, inegavelmente imbatível. Muito à frente da 770, que é a Kukri com o segundo Melhor Pattern. Kukri Fade, com 100% de Fade, algumas já foram dropadas. São skins raras que tem Overpay? Sim, não chega a ter Overpay de uma Blue Jam ou de uma Crimson Web Factory New ou Factory Star Trek, contudo, tem sim um Overpay legal. Os Patterns das Kukri 100% ainda não foram documentados, contudo, só inspecionando, você já consegue ver se tem uma porcentagem boa, uma porcentagem alta ou uma porcentagem mais baixa, uma porcentagem ruim. Essa Kukri, por exemplo, de cara, a gente nota que tem uma porcentagem de fade legal. Pra começar, que na base da lâmina, há pouco acinzentado. A skin meio que já começa no amarelo, né? O degradê. Da mesma maneira que lá em cima, na ponta, tem bastante roxo. Diferente dessa, que a base da lâmina já tem um pouco mais aí de acinzentado, né? O amarelo, pô, começa um pouco mais alto, consequentemente, empurra o roxo, né? Pra fora, ou seja, a pontinha roxa é menor. Essa daqui, olha como que ela tem muito acinzentado, né? Muito branco. Sei que pode parecer frescura, contudo, se você tem a sorte aí de dropar uma faca dessa, você precisa saber disso pra não perder dinheiro. Às vezes é meio difícil diferenciar uma Kukri, por exemplo, 98, 99, de uma 100%. Mesmo assim, a 100% vale muito mais. Eu ainda não encontrei ninguém que definiu ali a porcentagem de fade de cada Kukri, contudo, assim que eu ter essa informação aí, eu compartilho com vocês, até porque é do meu interesse também, afinal, eu quero uma Kukri, eu já revelei, e eu quero a 100% fade. Kukri Crimson Web, até o momento, 4 foram dropadas em Factory New, dessas 4, nenhuma em StatTrack. Vamos dar um check aqui em cada uma dessas 4 Factory New, pra ver se alguma ali tem um Pairne especial com um centro de teia, algo que possa gerar overpay. A primeira, de Pairne 842, tem sim um Pairne interessante, galera. Dá pra ver claramente ali um centro de teia, bem posicionado. A skin é uma Factory New, então, pô, ela tá interaça. Bom, hein? Bom mesmo, o cara cagou. Será que a gente vai encontrar alguma com dois centros de teias alinhados? Vamos ver. Ó, essa segunda, Pairne 419, já é terrível centro de teia nenhum. É, eu jamais gastaria com uma skin dessa, mano, sem carro. Ó, essa terceirinha, Pairne 899, também tem um centro de teia, só que ele tá muito mais lá pra baixo. Eu acho, eu acho, que o centro de teia em cima é melhor. Não tenho certeza. Mas é bacana também, tem overpay. A quarta e última, 604, não é legal, né? Aquilo ali não é um centro de teia. Eu acredito que as melhores, possivelmente deve ser alguma com um centro de teia bem aqui, ó, no centro da parte gorda da faca, alinhado com outro centro de teia, onde tá o falso centro de teia dessa daqui. Eu acho que essa seria a melhor Crimson Web pra Kukri, eu acho. Posso fazer um vídeo apenas sobre elas também. Só que vamos falar agora da Bluechain. Até o momento, 371 Kukri e desaquecimento de aço foram dropadas. Há 5 dias, acredita em ou não, uma 494 foi dropada, inclusive tá gravado. Não, não, não. O cara dropou uma fucking Kukri, aquecimento de aço Bluechain com a melhor pattern. Aquela skin, eu disse pra vocês, eu acredito que deve valer aí de 40 a 50 mil dólares, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas foi a primeira, galera. Tudo bem, não temos nem um mês ainda de Kilowatt Case no CS. Beleza, mas foda-se. É uma Kukri Bluechain. A única até então de pattern 770, pelo menos até alguns minutos atrás, não tinha. E continua não tendo. Tá nesse perfil aqui, privado. Deve ter muita gente atrás do cara. Eu não tenho interesse nessa faca. Como disse, eu quero ser uma Kukri, mas eu, pô, já tenho na mente que eu quero a feita 100%. Eu tenho uma Bluechain, né? A M9, que não tá no meu inventário. Tá no inventário de alguém? Eu tenho certeza absoluta que todos vocês conhecem. Todos, todos. Mano, não tem ninguém que tá vendo esse vídeo que não sabe que inventário, né? Ou melhor, que não conhece o dono do inventário que está a minha M9. Eu também não vou falar, mas enfim, escutam aí nos comentários. O fato é, a Bluechain dos meus sonhos é a Noma de 577. Ela vale aí de 60 a 80k doll, depende do float. Mas é um sonho, não digo distante, só que assim, eu não tô atrás. Eu tenho, inclusive, outras prioridades de skins. Eu gosto da Kukri Bluechain? Gosto. Mas se eu dropasse, eu venderia, provavelmente, tá ligado? Sei lá, não tenho muito apego por essa skin. Gostei muito da Kukri. Eu não tô falando mal da faca. Eu tô falando que a Bluechain, pô, é muito top, mas eu não pagaria, tá ligado? Eu não pagaria mais de 40 mil dólares nela. Mas tem quem pague, tem quem vai pagar. A skin ainda não foi anunciada em nenhum site, até porque ela foi dropada há cinco dias, ou seja, não teve nem tempo pra isso. Mas não deixa de ser uma faca muito top, mano. Eu fico imaginando a sensação do cara ao dropar uma faquinha dessa. Só de você estar abrindo caixa e o item dourado aparecer na roleta, já dá uma emoção, assim, surreal. Quando a faca aparece, se for uma faca ruim, você brocha totalmente, que é o que sempre acontece comigo. Contudo, quando vem uma faca top, você fica, mano, mais pirado ainda. Bluechain ainda, cara. Eu fico, cara, eu... Eu espero um dia ainda ter essa sensação, mano. Porque, assim, eu abro muita caixa, faço muito contrato, até agora não aconteceu. Mas um dia vai acontecer. Falando em faca, vamos enviar aqui essa Huntsman, essa Shadow Doggers e essa Palonzinha. Vamos assim, enviar, dog? Enviar pra quê? Enviar pra três de vocês que usaram o cupom dog no que drop aí nos últimos dias. Então vamos pegar o formuláriozinho aí, ó. 7.253 pessoas preencheram. E a gente vai sortear três números de 1 a 7.253. Primeiro número sorteado é o 633. 633. Senhor Rezende. Aparentemente ele preencheu certinho, mas é aquilo. Tem que checar com a Staff, galera. Então vamos dar o check rapidinho. Se ele realmente depositou, ele vai receber a talon. Realmente checou. Então, ó. Três de link do mano em mãos. Beleza. Talonzinho. Obrigado por usar o cupom dog no que drop. Mais um sorteio. 38. Alguém que preencheu o formulário, mano, lá no comecinho. Brian ZGD. Preencheu também certinho, rapaziada. Então, ó. Pra ele, a Huntsman. Obrigado por usar o cupom dog. E o último número. 58. Alguém também que preencheu no comecinho. Felipe Coréia. Tudo certo. Vai receber a Shadow Doggers. Aquele agradecimento. Três coisinhas. Primeiro, tem gente ainda que não aceitou a faca que eu já enviei há alguns dias, né? Não aceitem, por favor. Segundo, ainda tem faca pra enviar. Então, ainda pode usar o cupom e ainda pode preencher o formulário. Terceiro, usando o cupom, você entra aqui também nesse site, o dog-giveaway.com. E aí você participa daqueles sorquinhos que são diários, né? Na real, eles foram diários desde o dia 1. Agora, estão acabando. Então, dá pra entrar ainda no do dia 27, dia 28, dia 29. E o do dia 1, que aqui é dia 30, mas não tem dia 30. É dia 1. Dog, com o mesmo depósito, eu posso preencher o formulário e entrar nesse daqui? Sim, exatamente isso. Então, usa o cupom dog. Se inscreva no canal, ative o sininho. Só lembrando, todos os dias aqui no canal com o Show 1337, dois vídeos novos. Então, mesmo que inscrito, passe aqui por conta própria todos os dias, às 14h e 19h, pra não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show 1337. Falou! Tchau!